Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal de YouTube, Governo do Distrito de Caia. Para você que é novo no canal, essa é uma iniciativa que veio para falarmos um pouco daquilo que é o nosso distrito. Se você faz parte do Distrito de Caia, não se esqueça de ser o distrito. Estamos aqui para falar um pouco dele. E antes, porém, eu quero pedir a você se inscrever no canal. O nosso objetivo é de convidar a todos aqueles que são de Caia a podermos participar um pouco daquilo que é a nossa vida. Estaremos aqui a falar sobre o nosso distrito de Caia, suas potencialidades, algumas atividades desenvolvidas pelo Governo do Distrito e outras coisas que poderemos interagir juntos. Mas, antes de mais nada, eu quero pedir a você que é novo no canal, para se inscrever no canal. Clique aí, é uma parte que vem escrito inscrever-se no canal. Inscreva-se no canal, compartilhe, lança os seus comentários, dá o seu gosto. Assim, vamos deixar o nosso distrito avante e vamos fazer crescer com ele. Sem mais de longa, esse é o primeiro vídeo. Estaremos simplesmente para falar das potencialidades do nosso distrito de Caia. Vamos a isso. O distrito dispõe de uma superfície de cerca de 3.542 km² e uma população estimada de 80.454 homens e mulheres. Faz fronteira, na sua parte norte, o distrito de Xembro, província de Tete, sul, Gorongosa e Xenengoma, na sua zona oeste, a província de Zambésia e ao oeste, o distrito de Marengue. Assim, temos algumas potencialidades do distrito. Em destaque, a construção do Hotel Volfo, a ponte Armando Emílio Queposa. Olha que maravilha, esta ponte fica na sua vista de cima. Uau, que maravilha. E assim que fica esta ponte quando chega o período noturno. Linda vista ela nos traz. Algumas infraestruturas que o distrito dispõe em sua construção, centro de negócios. Agricultura, cerca de 135 mil hectares de terra arável e pronta para agricultura. Resultado desta terra, algumas atividades agropecuárias. O cultivo de algumas culturas, geras e alunas. Algumas atividades agropecuárias. Muita carne. Atividade pescatória. Peixe de lápia. Essas são as potencialidades do nosso distrito. Muito obrigado pela atenção dispensada. Tchau. 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 Abertura